O irmão Vinícius, no início, antes de começar essa reunião, ele me falou duas coisas muito preciosas. Pastor Vinícius, de Goiânia. Ele diz assim, pastor, nós estamos num processo de destronamento do ego. Não foi isso? Estamos num processo de destronamento do ego. Ontem à noite, o nosso irmão José também teceu um comentário. Eu já volto no segundo comentário do Vinícius. Ele diz, pastor, permita-me te falar para saber se eu compreendi de fato. Quando disse que Jesus esmagou a cabeça da serpente, então é exatamente isso que você disse hoje, no sentido de que a cada decisão, a cada procedimento, a cada vitória, cada vez que se dizia sim ao pai e não ao mundo, a cabeça da serpente estava sendo esmagada. Isso é maravilhoso porque muito se tem dito, inclusive se vê abundantemente nos movimentos chamados pentecostais, os crentes dizendo que estão pisando a cabeça da serpente. E aí eles batem os pés no chão para dizer que está pisando a cabeça da serpente. E a serpente do lado dele também, fazendo o mesmo movimento e sorrindo da cara deles. Porque não se pisa a cabeça da serpente com gestos. Só se esmaga a cabeça da serpente a partir do momento que você compreende que Deus é tudo. É a nossa vida. É a nossa porção. Que somente ele é e a partir de então você começa a dizer sim ao evangelho e dizer sim ao Senhor, a sua palavra. E é essa atitude, esse coração de negar-se a si mesmo, de desentronização do ego, que é o verdadeiro esmagar a cabeça da serpente. O Vinícius então disse, pastor, e tem mais, a segunda coisa que disse o Vinícius, que toda essa complexidade que nós estamos tentando desmistificar aqui desde quinta-feira, e não é desde quinta-feira, mas ao longo da nossa experiência de ministério, não somente em Itaguatinga, mas em São Paulo, em Goiânia, ele disse que o evangelho não é complexo deste modo. É simples. Agora, a complexidade, ela existe em razão do tempo em que nós ficamos sendo educados de maneira errada. Ou seja, nos ensinaram tão erradamente e tão equivocadamente um evangelho tão espúrio e falso, que isso impregnou de nós de uma maneira tal que agora, para desconstruir isso, aquilo que é simples e torna complexo, em razão da nossa mente que não está habituada à simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. E isso é verdadeiro. O evangelho é simples. O evangelho se resume no amor. O próprio apóstolo Paulo, inclusive, ele chegou no momento e disse assim, Olha o seguinte, A lei, ela tem um resumo. Ela se resume em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Romanos capítulo 13, salvo engano. Jesus Cristo também declarou que nós chegaremos à perfeição quando nós amarmos uns aos outros. E o que é o elo que une, não somente os homens, uns aos outros, tornando-os um? O que é o elo que une, não somente os homens, mas une os homens à criação de Deus, ao mundo criado? E não somente os homens aos homens e os homens ao mundo criado, mas qual é o elo que une os homens a Deus? E por fim nos tornará uma unidade absoluta em torno do nome de Jesus Cristo, que é o Senhor, se não o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Então, isso é simples. O amor é simples. Amar é simples. Mas a complexidade está no nosso coração egoísta, que não aprendeu ainda, que nós não temos nenhuma importância em nós mesmos, se não que toda a nossa importância consiste em cumprir a vontade de Deus. Quando nós nos colocamos segundo o propósito de Deus, ganhamos dentro desse propósito a importância devida daqueles que então expressam e manifestam o amor de Deus. Hoje nós vamos fazer aqui o fechamento falando acerca do caminho. João capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O capítulo 14 fala sobre a obra de Cristo de preparar um lugar para nós. Aqui ele chama, no versículo 2, de a casa do Pai. Já vimos que a casa do Pai não é uma casa no sentido geográfico, mas fala da harmonia do reino de Deus em que toda a criação, uma vez gerada pela vida eterna, pela vida divina, pelo próprio Deus, quando a criação estiver toda em harmonia com Deus, em pleno serviço, amor e obediência, então haverá essa unidade de que tanto se fala nas Escrituras e pela qual Jesus orou dizendo a fim de que todos sejam um. E esse lugar, portanto, chamado aqui de casa do Pai, conforme o versículo 6 e conforme o versículo 10 deste mesmo capítulo de João, é o próprio Deus. Como o informe diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Não cresce que eu estou no Pai? Disse Jesus. E o Pai está em mim? Jesus disse, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Eu neles, tu em mim, e eles em nós. Este em fala exatamente de um coração, de uma alma e de uma consciência completamente reconciliados com Deus. E essa reconciliação se torna necessária quando, desde o primeiro dia, estamos falando, depois que o homem foi criado, ao alcançar o estágio de consciência de si mesmo em relação a si, em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação a Deus, que é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem, ele ali exerce essa liberdade, esse livre arbítrio, como se pode dizer, e ele exerce no sentido de abandonar a vida, não viver mais por meio da vida. Conforme diz Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18, ele decide, em razão da vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no coração, obscurecido no coração, o homem decide viver alheio à vida de Deus. E como filho pródigo da parábola de Lucas, capítulo 11, ele sai da casa do pai, sai da comunhão, do amor, do cuidado, do relacionamento, e ele parte para uma terra distante. Veja como a escritura é cheia de metáforas, essa terra distante fala da condição do homem longe de Deus. Essa distância fala da distância do coração, da mente, da consciência, é o que diz em Jeremias, capítulo 17, como um arbusto plantado no deserto, numa terra salgada e inóspita, que não percebe o bem quando este lhe vem, completamente destituído. E aí, então, é necessário que haja a reconciliação. E aqui está o grande detalhe da mensagem desta manhã. é necessário que o homem seja reconciliado com Deus. Agora, tem algo no meu coração muito forte. Eu tenho dito isso insistentemente nos últimos tempos. Não sei quantos têm entendido ou aprendido o que eu estou dizendo, mas é sobre essa questão da reconciliação, sobre a salvação. porque durante o meu tempo de vida cristã, e são muitos anos, eu preguei de diversas formas a salvação de Deus. Já preguei do modo arminiano, porque eu nasci no lar da Assembleia de Deus. Já preguei do modo arminianista, muito maior ainda, na adventista, quando eu pregava a lei dos Dez Mandamentos e outras leis levíticas como meio de salvação do homem, embora falasse da graça de Cristo. Depois, eu preguei de modo calvinista, quando saí imediatamente da lei adventista, preguei a doutrina da salvação eterna, no sentido de que, desde que o homem creia em Cristo, ele tem garantido a sua salvação a despeito de qualquer coisa. Ou seja, não importa o que aconteça uma vez salvo para sempre salvo. Descanse somente nessa frase e está tudo bem. Não que eu não creia que aquele que começou boa obra há de completar, não é isso, não é isso, mas, simplesmente, nós, eu, particularmente, acreditava numa salvação meramente judicial. E eu continuo crendo na redenção judicial, vocês verão logo no meu primeiro tópico. Porém, ficava desassociado da redenção judicial o aspecto orgânico, ou seja, se você for salvo organicamente, você vai reinar. Se você não for salvo organicamente, você vai ser salvo, mas não vai reinar. De modo, eu ministrei, preguei, acreditei de diversas formas, mas, desde que o Senhor me despertou para buscar o todo das escrituras, sem negligenciar nenhuma parte, mas buscar a harmonia da revelação progressiva em toda a escritura, já contei isso aqui para os irmãos, já faz algum tempo, que então eu tenho pensado a questão da salvação e da reconciliação de uma maneira integral, ou seja, já não consigo mais porque a escritura não me permite, ou a compreensão que eu desenvolvi a partir da escritura não me permite pensar a salvação parcelada, fracionada, pensar o aspecto judicial independentemente de uma salvação real, orgânica da alma e do coração. e é por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje exatamente quando Cristo disse que não somente ele é a vida, da vida falamos na primeira e segunda mensagem, não somente ele é a verdade porque ele se faz homem, ele se faz homem para revelar o pai, ele revela o coração do pai, mas também ele se faz homem para sendo homem, ele viver como homem, vencer como homem e mostrar aos homens que tipo de humanidade Deus espera que seja que seja no seu viver uma vez redimida pela obra de Cristo. Ou seja, Cristo não é apenas aquele que nos salva dos nossos pecados, é aquele que nos salva do pecado, enquanto uma consciência ele veio para mostrar que é possível que uma vez que você creia no evangelho você desenvolva uma consciência nova, um coração novo, um espírito novo. Quando Cristo diz lá para Nicodemus em João capítulo 3 sobre novo nascimento, ele está dizendo sobre uma nova pessoa e nova pessoa fala de uma outra pessoa, não outra que não seja você próprio, mas implica morte, a morte do velho homem, e o que é a morte do velho homem, se não a morte de uma velha consciência, de uma maneira de perceber o mundo, de perceber a Deus, de perceber a si mesmo, e quando se muda tal percepção, se muda portanto o comportamento, o sentimento, os relacionamentos, as atitudes, ou seja, não existe salvação real sem salvação, você pode até dizer que está salvo, mas se você não estiver salvo, você não estará salvo, gente, mas é porque eu estou falando de dois tipos de salvação, no sentido de que se você disser que está salvo, isso aqui é o âmbito da doutrina, estou salvo, Jesus me salvou, mas se você não estiver salvo, se esse evangelho não é poder de Deus, que muda o coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, que seja sensível, que você sinta, sinta você mesmo, sinta Deus em você, sinta o outro, perceba o outro, sinta Deus no outro, não há salvação real, o evangelho ele nos dá um novo coração, um novo espírito, uma nova vida, é nascer de novo, interessante que nascer de novo é exatamente nascer de novo, porque a primeira vez nascemos da carne, nascer da carne implica que nós nascemos de Adão e herdamos uma consciência caída, um coração caído, infelizmente ao longo do tempo nós vemos aí até muitas vezes chegamos a anunciar isso, de que pregando essa verdade em termos doutrinários, em termos de você pegar um quadro e sistematizar e explicar cada termo no grego, ou seja, no hebraico, em qualquer língua que você quiser, observando a semântica das palavras, das frases, analisando ali exegeticamente, mas a questão é que nós somos chamados a receber o evangelho, nós somos chamados a crer no evangelho e isso não acontece de outra maneira se não de uma maneira orgânica, o judicial é extremamente importante, mostrarei isso para os irmãos, mas se o judicial permanecer apenas como o judicial ele só tem alguma eficácia no próprio Cristo que enquanto o homem viveu como o homem venceu como o homem e entrou nos céus e entrou no santo dos santos, agora para que esse judicial cumprido por Cristo seja para mim de maneira prática e quando me aproprio desse judicial ele se torna para mim portanto orgânico não há como separar os aspectos embora eles existam do ponto de vista didático mas a experiência da salvação não pode ser dicotomizada ela deve ser integral amém bem e portanto Cristo diz aqui eu sou o caminho a verdade e a vida sobre a vida nós já falamos sobre a verdade mostramos como que ele Cristo encarnado no seu viver ele é a verdade porque ele manifestou com exatidão quem é o pai e como se deve viver a vida humana unido com o pai sendo um com o pai chegamos hoje no eu sou o caminho a questão do caminho interessante não sei quantos já tentaram para o livro de atos mas no livro de atos os crentes os discípulos de Cristo eles são chamados de vários nomes desde chamados de cristãos eram também chamados de hereges mas sobretudo eles eram chamados de os do caminho aqueles que são do caminho é uma expressão abundante no livro de atos por que será que é dito aqueles que são do caminho infelizmente e eu tenho insistido também nisso a igreja tem pregado ao longo do tempo a escritura dentro de uma visão meramente dogmática ou doutrinária aí eles dizem não Jesus é o caminho se você acreditar que Jesus é o caminho você está salvo aí a pessoa passa a confessar que Jesus é o caminho e não entendeu o sentido de Cristo ser o caminho ora ser o caminho significa que ele é caminho para você caminhando nele voltar ao pai é um caminho a ser percorrido o caminho não é para ser acreditado não é para ser exibido meramente pintado não adianta desenhar um quadro bonito com um caminho bonito e colocar eu sou o caminho João 14 isso não resolve a vida de ninguém quando Cristo diz eu sou o caminho ele está dizendo vocês deverão voltar ao pai por este caminho por mim Cristo se torna não somente aquele que nos perdoa os pecados mas se torna o caminho para nós voltarmos ao pai e alguém poderia perguntar mas em que sentido Jesus é o caminho como eu posso caminhar este caminho ou neste caminho e aí este caminho ele se apresenta na escritura embora integral entendam que nós vamos dicotomizar apenas no âmbito didático mas no âmbito da experiência deve ser entendido de forma integral que não se desassocia mas que se une se reúne e se junta este caminho ele se apresenta tanto no aspecto judicial não podemos negar o fato de que a obra de Cristo tem uma eficácia vicária o que é uma eficácia vicária é que a morte de Cristo ela tem o poder de pagar a dívida que nós tínhamos ele pagou o preço pelos nossos pecados ele nos substituiu no que diz respeito a penalidade do pecado ao salário do pecado uma vez que o salário do pecado é a morte e portanto quantos pecaram eles tem como salário como recompensa a morte e Cristo não tendo pecado porque ele nunca pecou ele fazendo-se homem desde o início submeteu aquela humanidade embora uma humanidade adâmica mas ele submete aquela humanidade a uma disciplina de amor e de obediência ao Pai de modo então que ele se tornou o autor da salvação de todos aqueles que lhe obedecem então nesse caso imagine você que Cristo ele se torna portanto existe uma eficácia quando ele então não tendo pecado ele morre na cruz do calvário seria até uma uma questão muito difícil de entender porque como poderia ele morrer se ele não tem pecado se o salário do pecado é a morte como poderia ele morrer não tendo ele pecado será que a morte teria poder sobre ele se ele não tem pecado a não ser que ele tomasse sobre si os pecados de quem de quem de quem como diz João no capítulo 2 da sua epístola salvo engano deixa eu ver se eu encontro esse texto mas eu faço questão de lê-lo sabe que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro capítulo 2 versículo 2 primeira João ele é a propiciação pelos nossos pecados você pode repetir comigo diga assim Jesus é a propiciação pelos nossos pecados não é bom falar pelos nossos pecados nossos agora o texto continua repita comigo e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro que maravilha Jesus é a propiciação não somente pelos nossos pecados mas também pelos pecados do mundo inteiro isso é um golpe isso é um golpe muito forte no dogmatismo bem então Cristo se torna nesse caso o substituto do homem e portanto a sua obra de redenção na cruz do calvário tem esse poder vicário esse poder substitutivo esse poder de perdoar de perdoar os pecados nossos e do mundo inteiro de sorte que em Hebreus no capítulo 10 versículo 19 20 o apóstolo escritor da epístola aos Hebreus ele diz que nos foi aberto um novo e um vivo caminho Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida enquanto o caminho ele diz eu sou o caminho porque a minha vinda a minha encarnação abriu um caminho de Deus aos homens ele veio buscar o homem e não veio buscar no sentido como pensam muitos não está tudo bem tudo tranquilo estamos levando a nossa vida quando Jesus vier vai nos levar para o céu vou para o céu no sentido meramente de uma viagem astral da terra para um outro planeta mas ele veio buscar o homem de uma maneira tal que ele tem que se fazer homem e se vestir do homem e se tornar carne é orgânico é este homem do qual ele se veste ele abriu um caminho vestindo-se da humanidade e o verbo se fez carne e agora vestido deste homem ele diz agora eu vou viver como homem sobre a terra e vou vencer tudo aquilo que o homem não venceu e tendo ele vencido tudo chegou a ser crucificado morto desceu ao Hades conforme Atos capítulo 2 Efésios capítulo 4 1 Pedro capítulo 3 ou 1 Pedro capítulo 3 diz que ele desceu ao Hades e agora ele vencerá ou venceria ou venceu o último inimigo que é a morte e aí ele sai em ressurreição e agora este corpo que estava ali na sepultura o corpo de Cristo foi ressuscitado absorvido de vida glorificado e agora sai o homem Jesus do sepulcro e agora este homem ele volta ao Pai a ascensão de Cristo não é simplesmente porque de lá ele veio ele tem que voltar porque ele não volta simplesmente como ele veio ele veio o Espírito e se encarnou no ventre de Maria mas esse retorno é levando o homem de volta ao Pai então quando o homem Jesus homem perfeito santo justo sem pecado que veio a terra foi tentado e venceu todas as coisas quando este homem regressa ao Pai ou este homem volta ao Pai ele está demonstrando esse homem criado homem Adão porque ele se veste da humanidade ali que nasceu de Maria Maria é filha de Adão portanto esse homem Adão ele volta ao Pai no sentido bem simbólico de ascensão esse retorno e então essa obra de morte ressurreição e ascensão de Cristo é que se diz que ele nos abriu um novo e um vivo caminho porque diz novo e vivo caminho novo porque a lei foi dada ao povo de Israel no sentido de que cumprindo a lei o homem viveria isso está em Romanos capítulo 10 é aquele que viver por meio da lei por ela viverá ou que cumprir a lei por ela viverá ou que quiser viver por meio dela que viva por meio dela então a questão é que o homem ele pensava que simplesmente se voltando para a lei ele conseguiria retornar ao Pai Cristo diz não o caminho novo não é o caminho do cumprimento de algumas regras porque já está demonstrado que o homem por ele ter uma consciência caída quando ele tenta fazer o bem ele passa a viver uma escrisofrenia um tipo de escrisofrenia espiritual porque ao querer fazer o bem ele não consegue fazer o bem e acaba fazendo mal então é dito Cristo abriu um novo caminho esse caminho é o caminho do evangelho de se crer em Cristo na obra de Cristo na palavra de Cristo e quando então se crer verdadeiramente esse crer que é orgânico que é do coração falarei daqui a pouco sobre isso melhor então uma nova mente uma nova consciência um novo coração vai sendo gerado esse novo caminho que nos leva a Deus é o caminho da graça é o caminho da fé é um caminho judicial pastor então se eu crer em Cristo não estarei salva sim quando você crer no coração verdadeiramente você se apropria do perdão de Cristo ministrado por intermédio da sua morte seus pecados estão todos perdoados a culpa é retirada Deus ele impunta ao homem que crer a sua própria justiça e você é declarado por Deus justo mas tudo isso dentro de um âmbito meramente judicial Deus te olha e fala aqui está o meu filho redimido mas que precisa passar pelo processo de transformação de santificação de edificação é daí que entra o caminho Cristo enquanto caminho mas enquanto um caminho orgânico abra sua bíblia rapidamente por gentileza em Mateus capítulo 7 versículo 14 e veja que do modo como é dito que há um caminho tão gracioso mediante a fé na obra vicária de Cristo em Hebreus capítulo 10 vocês sabem que Mateus capítulo 5 6 e 7 esses capítulos são chamados de o sermão do monte ou da montanha e nesta porção do evangelho de Mateus Jesus ele fala acerca do reino de Deus e ele fala acerca dos cidadãos do reino de Deus ou seja ele fala exatamente como é o reino de Deus qual é a lei do reino de Deus e como é o cidadão do reino de Deus se você começar aqui a partir do capítulo 5 eu já vou ler o texto que eu pedi para os irmãos abrirem mas Jesus começa dizendo coisas diferentes do que nós costumamos ver ouvir ou mesmo pensar ele diz as bem-aventuranças ele fala sobre os humildes de espírito sobre os que choram sobre os mansos os que tem fome e sede de justiça sobre os misericordiosos os limpos de coração os pacificadores os perseguidos observa como que essas coisas que Cristo fala aqui nas bem-aventuranças são coisas que me parecem não fazer parte do mundo em que vivemos ou se você porventura já ouviu dizer pessoas que trazem tais características são pessoas derrotadas no mundo no mundo em que vivemos o que são das pessoas humildes neste mundo em que vivemos dos que choram dos que tem fome e sede de justiça misericordiosos limpos de coração pacificadores perseguidos essas pessoas tem lugar no mundo em que vivemos mas Cristo vai dizendo que tais pessoas com tais características e disposição de coração delas são o reino é uma descrição da natureza do coração dos cidadãos do reino de Deus é uma coisa com a qual nós nos deparamos e pensamos poxa vida eu agora eu tenho um problema para resolver na minha vida porque se os mansos herdarão a terra nós somos violentos e olha que há toda espécie de violência talvez você veja uma pessoa muito tranquilinha como aquela pessoa é mansa é talvez ela seja mansa porque não tem coragem de dar um tapa um murro um golpe alguém tem pessoas que são violentas se você brincar ela mete a mão na sua cara mas existem outros tipos de violência tem pessoas que conseguem praticar uma violência com duas ou três palavras ditas bem baixinhas eu conheci um homem que quando ele queria ofender muito uma pessoa e ele era mineiro nada contra os mineiros nenhuma relação mas é porque os mineiros eles comem as palavras né e ele só fala o final da palavra aí ele falava assim ó tá só falava o tá vocês entenderam o que ele quis falar às vezes não dá um golpe mas às vezes uma palavra fere destrói a vida de uma outra pessoa existem vários tipos de violência quando você despreza a pessoa é uma violência enfim mas nós nos deparamos então com um problema do tamanho do mundo porque se for de nós sermos mansos misericordiosos pacificadores humildes aí o senhor vai descrevendo um tanto de outras coisas nos capítulos seguintes falando sobre a lei do reino dos céus a lei da resignação da não violência de não pagar o mal com o mal mas de pagar o mal com o bem e depois que ele fala tudo isso tudo esse essa lei e essa natureza do reino de Deus e é esse reino de Deus que eu penso que os cristãos buscam que nós buscamos a Jesus se refere a dizendo que a prática de tudo que ele disse até então é um caminho aqueles que são servos de Cristo eles adentram por um caminho e por uma porta e começam a trilhar esse caminho e esse caminho é um caminho orgânico de uma vida totalmente transformada conforme os preceitos e a natureza do reino de Deus nos capítulos 5, 6 e 7 e ele se refere a isso dizendo no versículo 13 do capítulo 7 entrar e pela porta estreita larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela versículo 14 porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida diga para o sermão apertado é o caminho que conduz a vida talvez alguém diga não pessoal mas porque essa vida aqui esse caminho aqui é do reino reinar com Cristo mil anos mas você pode ser salvo sem reinar com ele e aí eu fico pensando e hoje eu posso pensar dessa maneira como pode alguém ser salvo estar salvo e não reinar com Cristo então você não está salvo como Paulo diz não eu sou salvo mas eu abro mão do reino milenar já ouvi muito isso ah eu não vou reinar mesmo sabe é muito difícil aí uma vez que eu estou salvo para mim está de bom tamanho eu passo lá mil anos lá meio naquele quartinho escuro não é Vinícius mas depois dos mil anos eu vou para a eternidade com Deus está tudo bem tudo resolvido mas observa que Cristo diz que apertado é o caminho que conduz a vida ou seja se o caminho me conduz a vida e eu não entrar por esse caminho abrindo mão desse caminho eu posso encontrar-me com a vida então eu estou desprovido da vida então eu estou em que? em morte e pode-se dizer que alguém estando sem a vida ou ausente da vida em morte está salvo portanto vamos pensar o evangelho de maneira integral não vamos pensar arminian arminian na mente e nem calvin calvinisticamente calvinistamente calvinistamente tá bom calvinistamente vamos pensar a escritura o evangelho é uma coisa só Cristo morreu pelos nossos pecados e ele uma vez que nos perdoou diz está perdoado perdoados são os teus pecados o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado mas nos purifica para nos introduzir no caminho e esse caminho é um caminho apertado pastor mas então não é graça olha como é que não é graça se ele te dá todo o poder necessário suficiente pra você poder caminhar esse caminho e diz que é apertado porque se você ler o sermão do monte você vai ficar apertado você vai ficar apertado porque o sermão do monte fala de um comportamento de um procedimento e de relacionamentos que só são possíveis mediante um novo coração e daí nós temos que começar a pensar portanto a nossa experiência cristã eu tenho sido crente quantos anos? tantos anos mas e esse caminho aqui? esse caminho não tem nenhuma relação com usos e costumes não poder cortar cabelo eu me lembro que quando eu era desse segmento as mulheres tadinhas da igreja elas não podiam fazer nada não cortavam cabelo não andavam de bicicleta não podia nem assoviar verdade? quem lembra que as mulheres não podiam assoviar? proibido não podia assoviar homem pode assoviar mulher não pode assoviar não me pergunte por que que eu tenho a resposta não que eu tenho não que me disseram uma vez o que era não vou dizer pra vocês não vou dizer vocês vão interpretar mal não podia assoviar cortar cabelo naquele tempo não tinha os produtos que tem hoje que relaxam o cabelo dá aquela maneira desarma o cabelo as bichinhas tadinhas não podiam fazer nada com o cabelo se colocasse bobs no cabelo era a manilha de satanás o diabo estava dormindo dentro do bobs se fizesse uma toca pra ver se melhorava um pouco era o ninho de satanás onde o diabo estava como a cobra aqui nesse ninho não podia cortar a ponta do cabelo cada fio tinha três ponta era assim aquele cabelão velho armado aí as irmãs a única coisa que podia fazer era um coque porque nem um rabo de cavalo podia porque era o rabo do capeta verdade aí diziam que isso era o caminho estreito aí as irmãs o caminho é estreito aí os homens sofriam menos porque homens tem menos problema nesse sentido aí a mulher não podia usar blush batom máscara sei lá pó de arroz brinco pulseira nada podia fazer é um asceticismo terrível aquelas roupas feias roupa de crente antigamente era feia não podia ter nada qualquer um babadozinho é vaidade tirou um pouquinho a manga no outro braço estava pelada então era uma monga mesmo e achava que seria o caminho apertado os homens não eles não podiam jogar futebol não podiam usar bermuda nem short nem calça jeans naquele tempo não podia ir ao cinema não podia dar a namoradinha mas aí diziam que isso era o caminho apertado só que nós sabemos pelo evangelho isso é muito claro tanto Cristo quanto o apóstolo Paulo ensinam categoricamente isso Jesus disse olha pessoal olhem pra mim nada nada do que há fora do coração do homem pode contaminá-lo sabe por que nós não crescemos muito ainda até hoje nós crescemos bastante graças a Deus isso que temos entendido tem nos encaminhado não o suficiente mas nós estamos dando passinhos de formiga mas estamos não é? como diz o poeta mas porque nós talvez ainda trazemos a ideia de que o caminho seja exatamente abstinências de coisas que estejam fora do homem nós ainda lutamos por isso brigamos por isso nos escandalizamos com essas coisas ficamos pensando sobre essas coisas aí enquanto você está vivendo esse evangelho falso mentiroso de abstinências e Cristo está dizendo nada há fora do homem nada que entrando nele possa contaminá-lo aí para que você não deixe de compreender e diga que não compreendeu palavras tão claras ele diz tudo o que entrando no homem ou tudo que entra no homem não pode contaminá-lo nada do que a fora contamina tudo que entrando não contamina agora ele diz é do coração onde está o problema onde está o problema do homem é aqui dentro por isso que nas bem-aventuranças você não vai encontrar bem-aventurados os abstemios de vinho não tem porque isso é fácil é fácil para quem? para o pastor Josué nasceu no assético evangelho nunca viu um álcool na frente dele a não ser aqueles álcool de acedilamparina o único que ele viu foi esse aí no dia que ele ouviu o evangelho da libertação aí ele falou ah então pode tomar cerveja aí decidiu experimentar já tinha 49 anos por aí quando ele resolveu provar uma cerveja aí ele foi todo feliz no mercado fez compra aí ele viu uma cerveja quente lá na prateleira Heineken aquela bem amarga sabe ruim que só tem quem goste né aí ele falou assim essa aqui tem um nome meio alemão acho que eu vou vou levar essa deve ser boa né aí colocou no carrinho só uma só garrafinha colocou no carrinho foi todo feliz com medo de alguém vir uma garrafinha dentro do carrinho né aí chegou lá chegou na casa dele aí ele pegou foi tomar aí ele colocou pra gelar aí ele abriu quando ele abriu não vou guardar pra tomar mais tarde aí guardou ela aberta na geladeira duas semanas depois cerveja aberta ele foi tomar aí tomou a cerveja amarga e choca aí ele falou assim não gostei daí pra frente nunca mais quis saber de nada então ele não precisa nem do evangelho pra não beber cerveja ou vinho qualquer outra coisa não precisa do evangelho né mavera então é fácil agora eu pergunto e pra quem é fácil bem-aventurado os humildes de espírito pra quem é fácil esse ego serpente viva dentro de nós aí está aqui dentro Jesus fala o problema está no coração do homem não está fora é verdade que tem muita gente não são poucas que fazem mau uso das coisas que estão fora mas aí é outro departamento aí talvez seja um outro problema falta de domínio próprio ou talvez seja a pessoa faz uso daquilo pra aproveitar ou mesmo inconsciente revelar o que está dentro do coração mas aí se não tivesse bebido o trem continuaria lá dentro não muda ah pastor mas se a pessoa beber vai ficar violenta e vai agredir as pessoas ah então tá bom então quem não bebe não agride ninguém não é verdade e também já ouviram falar que espírito de bêbado é engraçado porque tem todo tipo de manifestação tem o bêbado macaco fica abraçando todo mundo outro que fica rico tem um que fica bem humilde aí é não mas eu eu sou culpado mesmo não é eu não valo nada mesmo você tem razão tem bêbado que fica numa humildade tem um que fica valente aí quer bater agredir quer mandar em todo mundo hã? bêbado chorando aí chora dá uma pena bem, mas eu quero dizer que o próprio Cristo ensina que o problema do homem é o coração está dentro do homem o Brasil vive um problema de alcoolismo desde que os portugueses vieram pra cá e deram pinga pros índios e trocaram pinga por mulheres aí de lá pra cá veio alastrando aí depois surgiu a A pra ajudar o povo a se libertar mas isso é um problema de saúde pública alcoolismo é doença tem que tratar bem, mas o problema que Cristo fala é estar no coração é no coração que procedem os maus desígnios aí ele vai falando tudo que procede Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2 que essas coisas como não toques nisso não toques aquilo outro não faça isso não faça aquilo outro essas coisas não tem nenhum valor contra a sensualidade contra a carne coração caído então esse falso evangelho a que chamam de caminho estreito ele não produz salvação ele produz uma vida cética um fingimento engana a pessoa a vida todinha porque a pessoa ficou monga a vida toda meio dia o sol quente com um terno preto gravata o evangelho liberta tanto que há 10 anos eu vou fazer conferência essa hora aqui engravatado pescoço dessa grossura a Michelle vai perguntar que pescoço mas apertado aqui hoje eu vim de camiseta eu estou livre pronto aqui aparece um pedacinho do pescoço mas veja não tem Paulo diz nenhum valor não produz salvação não produz libertação você vive enganado a vida inteira porque você achava que você era santo porque você se vestia de modo diferente comia de modo diferente frequentava lugares diferentes então você é santo mas você ficou toda a sua vida não sendo misericordioso nem pacificador nem humilde de espírito nem manso continuou impuro invejoso maldoso linguarudo ladrão falastrão falador da vida alheia roubador mesquinho não mudou porque não muda o caminho estreito é o caminho do evangelho Cristo ele construiu um caminho por meio da sua humanidade nós falamos disso ontem esse caminho se chama o que? quem sabe? Mateus capítulo 16 como é que é esse caminho? que caminho é esse? que diz que é estreito pelo qual se deve andar é o caminho que nos conduz a vida então disse Jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim para um pouquinho por gentileza e me responda uma coisa é possível alguém crer em Jesus? como dizem? aceitar a Jesus se dizer salvo judicialmente ele falou assim eu criei Jesus aceitei Jesus mas ele disse se alguém quiser vir após mim eu não quero não isso aqui é reino não quero ir após Jesus eu não quero seguir Jesus então quem seguir são os que vão reinar os que resistem e não querem seguir a Cristo eles não vão reinar mas são salvos são salvos e não querem seguir a Cristo vocês conseguem conceber essa ideia? já concebemos outrora sim ou não? mas vocês não veem uma contradição nesse pensamento? ó eu creio no evangelho creio em Jesus e creio a tal ponto de ser salvo eu sou salvo em Cristo tá garantido calvinismo puro agora seguir a Jesus não isso aí fica pra quem quiser reinar eu não tô querendo reinar eu quero apenas ser salvo tem coerência? seja honesto consigo mesmo professor Giovanni o senhor que é um homem entendido? nas letras tem coerência? tem coerência? isso eu não vou seguir seguir não seguir é coisa agora eu estou salvo porém me nego me recuso digo não a Jesus ele fala se alguém quiser não, não quero sinto muito vai sozinho o senhor quer isso? é problema seu o senhor quer tomar a cruz negar a si mesmo? isso é problema seu agora eu creio na tua cruz pra mim basta ser salvo mas não te seguirei antes de continuarmos lendo o texto primeiro ponto Jesus nos chama a segui-lo evangelho é um convite além de boa notícia ele é um convite você quer seguir a Cristo? essa é a grande questão porque se você fala não, não quero seguir a Cristo você então já está e certamente deseja continuar seguindo a serpente ao maligno não tem outro caminho o caminho de uma consciência caída que tem o ego entronizado como diz o pastor Vinícius é o caminho de Lúcifer caído o caminho da serpente o caminho portanto que não nos conduz a vida ele diz se alguém quiser vir após mim leia comigo versículo 24 a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me ou seja vida cristã e salvação efetiva inclui escolha se alguém quiser inclui decisão o evangelho chega a nós o evangelho é proclamado o evangelho é anunciado e por que que o evangelho é proclamado e anunciado ora para que os homens ouçam e ouvindo creiam e crendo digam sim ao evangelho então nós não podemos pensar que não cabe ao homem nenhuma participação no processo não é verdade que a fé vem de Deus a salvação é pela graça ora como não pode ser pela graça é pela graça porque o crer é pela graça e quando você diz sim só pode fazê-lo pela graça a graça de Deus não somente é um dom imerecido um favor imerecido mas é uma capacidade espiritual que já habita em nós e está disponível em nós uma vez que Deus criou o homem com o espírito humano e esse espírito humano é a lâmpada do Senhor e essa lâmpada é a lâmpada que nos ilumina que nos mostra e isso é Deus isso é graça dentro de nós mas o evangelho diz se alguém quiser vir após mim portanto o evangelho ele passa pela nossa vontade ele passa pela nossa decisão e não podemos ficar sentados e não o Senhor um dia fará a obra e ficar postergando jogando na conta de Deus diz não filho você tem que entender o evangelho o evangelho se entende quando você contempla a verdade a verdade a verdade é o Cristo encarnado ele tem um viver humano ele anunciou o Pai ele falou acerca do Pai e como homem ele viveu o caminho que nós devemos viver o caminho de que? da abnegação sermos serpentes de bronze crucificada pois ele diz se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me o evangelho implica negar-se e implica cruz e deixa eu dizer uma coisa pra mim aqui e vocês vão ouvir eu dizendo pra mim não existe evangelho sem discipulado não existe Jesus disse e de fazer discípulos de todas as nações batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo a pregação do evangelho é fazer discípulo não tem evangelho sem discipulado e o que implica o discipulado? o que é ser discípulo? não é você ter um mestre sim ou não? e então você não somente aprender com o mestre mas seguir o mestre discipulado implica seguir e seguir implica um caminho e esse caminho é estreito não porque ele seja estreito vou pegar o Vinicius porque a coisa mais natural para o homem sem o pecado é o caminho estreito que lhe é natural o problema é que nós estamos tão encrustado no coração de Lúcifer caído da serpente de Adão caído velho homem que nós pensamos mas se eu for por aquele caminho eu vou ter que deixar pra trás isso há muitas coisas aqui velhas em mim que eu terei que abandonar eu terei que abrir mão eu terei que a partir da minha decisão da minha compreensão pelo poder do Evangelho do Espírito Santo falar eu tenho que abrir mão disso aí eu posso entrar por esse caminho e aí muitas vezes nós não queremos fazer isso então não existe Evangelho sem discipulado discipulado implica seguir caminho seguir a Cristo se alguém quiser ver após mim não existe Evangelho sem discipulado e não existe discipulado sem cruz por que não existe discipulado sem cruz porque aquele que foi a nossa frente abrindo esse caminho e mostrando esse caminho e ele disse eu sou o caminho e eu estou indo eu vou ao Pai e quem quiser venham comigo ao Pai vamos voltar ao Pai vamos todos juntos ao Pai aquele que fez isso ele tomou a cruz e disse não apenas creio na minha cruz que é suficiente para perdoar todos os pecados mas tome você também a sua cruz está na Bíblia isso? ou não? a cruz de Cristo não nos perdoa os pecados? mas porque ele diz se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me cada um aqui tem uma cruz tomar a cruz significa fazer morrer essa velha natureza hoje eu estou falando aqui para todos nós começando por mim o quanto de coisas velhas em mim que precisa morrer quantas coisas velhas tem em você que precisa morrer mas elas não morrerão enquanto você não ouvir o Evangelho e dizer sim eu quero porque dizer esse sim eu quero entra no conceito de crer crer não é meramente você falar eu acredito se eu perguntar quantos acreditam que Jesus veio ao mundo todos nós acreditamos quantos acreditam que ele morreu da cruz pelos nossos pecados todos acreditamos que ele ressuscitou todos acreditamos ah então nós cremos eu digo não por isso porque nós também cremos em muitas outras coisas ou acreditamos em muitas outras coisas o crer segundo a Bíblia e até seria interessante nós usarmos um outro termo que eu ainda não tenho aqui em mente para substituir a palavra crer não que o crer não seja o verdadeiro e deve ser usado crer não é porque se crer já foi tão banalizado quem crer em Jesus todo mundo crer está tão banalizado que as pessoas não percebem mais o significado da palavra crer quando uma palavra ela se torna muito usada e usada sem nenhum critério semântico de fato e nem experiencial as palavras elas perdem o significado real para nós não, não diria se nós olharmos para João capítulo 6 Jesus Cristo ele dá um conceito de crer não com uma palavra mas dá um conceito em termos do significado do ato de se crer ele fala o seguinte olha pessoal vocês querem fazer a obra do meu pai atenção lá atrás até aqui a frente vocês querem fazer a obra do meu pai pergunta Jesus quem quer fazer a obra do pai aqui quatro pessoas graças a Deus já temos quatro ó hoje quatro é muito diferente mas Jesus fala se querem fazer a obra do pai primeiro tem que discernir o que é a obra do pai não é sair fazendo coisas para Deus colocando um véu na cabeça roupa comprida mão para cima língua estranha para de bobagem isso é bobagem se alguém quiser fazer a vontade do meu pai ou que seja a obra do meu pai o senhor me referindo a João capítulo 6 saibam a obra do meu pai é esta dois pontos ele vai dizer a expectativa qual é a obra do pai que vocês creiam naquele que por ele foi enviado aí ficou fácil não é não fácil crer em Jesus pronto mas aí ele deu apenas o o conceito de obra é crer agora o conceito de crer se desenvolve em todo o restante do texto João capítulo 6 versículo 37 em diante ele vai dizer sabe o que é crer aí ele começa a apontar dizendo olha vamos começar por aqui crer é comer comer é absorver absorver é tomar para si a natureza os nutrientes do alimento que se come eu sou o pão da vida se vocês comerem este pão e este pão então uma vez comido recebido dentro de vocês imagina agora que todas as proteínas ou que seja as vitaminas ou os sais minerais os nutrientes pronto deste pão deste alimento será absorvido por todo o seu ser e haverá um metabolismo e um processamento deste alimento que vai entrar para a sua corrente sanguínea para o teu ser e este alimento portanto vai te constituir crer é alimentar-se do pão da vida é comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo olha que coisa mais linda Cristo é muito sábio ele querendo nos falar o que é crer não é simplesmente consentir não basta você falar que consente é comer tomá-lo tu pega Cristo e você digere toma-o para dentro de si aí a irmã falou aceitar a Cristo é o mesmo que recebê-lo eu pergunto você quer receber a Cristo se ele entrar em você ele vai mudar muita coisa então é comer esse comer é um processamento para que agora aquele alimento se torna participante de você e você dele pastor mas como se pode comer de Cristo e beber de Cristo aí Jesus explica dizendo olha é verdade que a minha carne para nada aproveita não me refiro a minha carne física mas as palavras que eu vos tenho dito essas sim são espírito e são vida aí você ouve as palavras ouve o evangelho ouça Cristo dizendo atenção aquela parábola do credor incompassivo vamos deixar de ler a Bíblia como nós liamos antigamente lendo as histórias não eu vou ler no sentido de ouvir as palavras de Cristo quem aqui já leu para ouvir Cristo dizendo havia um homem um credor é o evangelho são as palavras são espíritos são vida havia um credor esse credor ele não tinha compaixão e alguém lhe devia um dinheiro só que esse homem também esse credor ele também devia a um outro superior a ele ele tinha para receber mas também tinha que pagar a outro só que o que ele devia era uma soma muito grande e um dia mandaram chamá-los olha você paga ou você vai preso e ele caiu prostrado prostrado chorando clamando dizendo olha por favor não me prenda eu tenho filhos eu tenho esposa eu tenho família eu tenho projetos eu tenho planos se você me prender você vai impedir toda a minha vida perdoa-me essa dívida e eu falo não você está perdoado vem cá me dá um abraço aqui perdoado vai em paz tranquilo você está livre gente que coisa gostosa é ser perdoado de verdade porque tem gente que diz que perdoa mas está mentindo não perdoa fiquei esperando algum tempo para poder dar aquela espetada lembra? mas quando se perdoa perdoado livre eu não podia pagar a conta e fui perdoado e lá vai ele todo feliz perdoado quando ele encontra com o outro que agora lhe devia devia a ele aí ele esqueceu do perdão recebido ele falou vem cá você volta aqui cadê o dinheiro que você me deve? o outro devia o amixaria era tão pouquinho o que o outro devia e ele tão pobrezinho caiu prostrado e disse por favor me perdoe eu tenho filhos tenho esposa tenho família tenho um projeto me ajuda ele falou assim não sinto muito dívida é dívida ninguém mandou você fazer a dívida fez porque quis problema seu você não pensou quando fez a dívida? não pensou que não podia pagar? agora você vai ter que comer o pão que o diabo amassou com o rabo ou você paga ou você paga alguém viu as duas cenas viu quando este foi perdoado e saiu feliz e viu quando este não perdoou isso é Cristo dizendo ele inventou essa historinha contou uma historinha pra você eu cada um de nós ouvirmos e refletirmos sobre o perdão aquele que viu as duas cenas correu pro primeiro lá ele falou olha sabe aquele homem a quem tu perdoaste? sim o que é que tem? rapaz você tem que ver se encontrou com o outro que lhe devia bem pouquinho e ele não usou de compaixão ele não perdoou não perdoou foi quando então o primeiro lhe chamou mas você não foi perdoado? quem aqui foi perdoado por Jesus Cristo? verdade? muitos pecados ou poucos pecados agora quando nós nos encontramos com alguém a quem devemos perdoar as vezes uma fraqueza uma falha ah mas foi pensado foi maquinado por que nós não perdoamos? por que carregamos isso? então crer no evangelho não é contar as histórias que Cristo contava por que a parábola que Cristo contou não é a palavra de Deus a história não é a palavra de Deus a palavra de Deus é o sentido que aquela parábola produz por que você pode mudar toda a estrutura todos os personagens e manter a ideia essa ideia é o espírito e vida espírito e vida é a mensagem do perdão vocês entendem isso? então a gente fica decorando a Bíblia já li a Bíblia dez vezes todo ano eu leio a Bíblia eu faço como é que diz? ano bíblico leitura como é que é? é plano anual leitura ano bíblico que a gente falava eu me lembro que eu falava ano bíblico não sei leia a Bíblia em um ano tem um projetinho tem dia que você lê três capítulos lê quatro se você não falhar nem um dia no final do ano no último dia você vai estar lendo de Apocalipse 22 feliz lê a Bíblia toda feliz já li a Bíblia dez vezes uma vez eu conversei com uma pessoa começou assim a nossa conversa eu já li a Bíblia trinta e duas vezes eu falei opa, calma deixa eu dar uma passo para trás com quem que eu estou falando? com quem que eu estou falando? mas você pode ler um milhão de vezes a Bíblia não muda nada a vida de ninguém a palavra de Deus muda ela é espírito e vida e se você ouvir o Evangelho ouvir a palavra de Cristo e permitir que essa palavra entre em você ela será constituída dentro de você o poder do Evangelho vai transformar o coração a mente a alma os pensamentos e essa transformação vai ditar o nosso comportamento lógico que você vai ser humilhado você vai ser escarnecido você vai ser zumbado mas você vai perdoar você vai amar amar a Deus amar os homens o caminho é estreito então não existe Evangelho sem discipulado não existe discipulado sem a cruz e portanto o caminho estreito é sinônimo do negar-se a si mesmo é sinônimo da cruz se nós entendermos exatamente o Cristo de Deus enquanto homem crucificado nós saberemos exatamente o que é a verdade e essa verdade não é verdade para ser acreditada mas é para ser crida para ser recebida absorvida eu creio que não existe nenhum outro caminho que nos leve a Deus se não o caminho da abnegação o caminho da cruz que Cristo tomou para si e enquanto a cruz dele o negar-se dele para mim é apenas judicial mas que sendo judicial e perdoando todos os meus pecados é o convite para que eu siga Cristo agora negando a mim mesmo e tomando a minha cruz razão porque o que inicia o homem no caminho do discipulado é o batismo batismo em água o problema é que esse batismo em água se tornou um rito de introdução e de iniciação na fé o que nunca deveria ter acontecido ah, já fui batizado batizei não, aquele batismo lá é um símbolo da sua confissão eu estou me unindo a Cristo na sua morte ou seja, eu creio que o caminho da vida é a morte é morrendo não há como provar a vida ou que seja a ressurreição sem a morte Jesus morrer com Cristo e o batismo representa a ressurreição sair em novidade de vida e portanto logo o batismo no início da fé cristã em água ele já aponta para o caminho morte e ressurreição então nós somos convidados portanto a isso e aí é onde você ao ouvir o evangelho precisa passar por algumas etapas primeiro é a etapa da compreensão vocês compreendem que o evangelho deve ser crido recebido dentro você vou usar aqui o apelo dos evangélicos você aceita a cruz você aceita que você deve perdoar sete vezes sete não setenta vezes sete ou seja que você vai perdoar quantas vezes não, não tem vezes você pode multiplicar perdão vida cristã é perdão Cristo perdoou devemos nós perdoar nada de invocar Moisés ou os profetas para sair lançando maldição em ninguém não é perdão é graça é misericórdia é acolhimento é bondade é socorrer o inimigo que está caindo lá inclusive eu quero fazer aqui um elogio público ao segmento que as vezes tanta gente critica os adventistas do sétimo dia não sei se vocês ficaram sabendo nessa processão agora do dia 12 de outubro lá para aparecida não tem aquela aquela aquele rito a Romaria os católicos levando cruz pedra na cabeça aí geralmente os crentes ficam olhando e fica né bando de idólatra tudo vão tudo queimar e tem base bíblica vai até lá para Jeremias e Isaías pegar o cesto da idolatria e Deus de fato ele aborrece a idolatria não estou justificando nada mas os adventistas fizeram um ato muito nobre eles armaram várias campanas em vários trechos da Romaria porque são quilômetros e quilômetros né e as pessoas andando dias e dias sem comer sem beber água no sol quente cai a pressão dá bolhas nos pés com fome desmaiam então os adventistas que tem uma obra um trabalho de saúde médicos e enfermeiros eles armaram várias campanas ao longo da estrada para que esses romeiros pudessem entrar a fria pressão tomar uma água comer um lanche cuidar dos pés fazer uma massagem para eles poderem prosseguir com saúde que coisa bonita mas você está colaborando não gente para a idolatria é deles e Deus eu estou cuidando do ser humano que é cego ignorante é só o ser humano a massagem não é na estátua é no ser humano o pão aqui o lanchinho é porque ele está com fome e tem quatro dias que não come e está desmaiando agora se ele vai levar uma estátua na cabeça isso não é comigo eu estou cuidando do outro que coisa mais bonita eu achei lindo achei maravilhoso porque pelo menos quebra um pouco essa religiosidade esse espírito de acusação de disputa e ver o outro independentemente da sua fé foi o que Cristo ensinou quando contou lá a parábola do samaritano o samaritano socorreu um judeu eles eram inimigos ferrenhos mas não importa se o outro não tem a minha fé ele precisa de socorro temos que ajudar então começa com o princípio do entendimento se você entende aí vem o segundo ponto vem a o arrependimento quem aqui já experimentou o arrependimento? não é remorso você sabe o que é o arrependimento? o arrependimento não é quando você fala assim ah, eu estou arrependido a maioria das vezes quando nós nos arrependemos nos arrependemos com medo de alguma coisa você faz uma coisa errada aí você se arrepende mas não é arrependimento é medo do que pode acontecer em consequência do que você fez aí você foi com medo de Deus pesar a mão com medo do diabo com medo de abrir brecha para Satanás né com medo se alguém descobrir o que vai acontecer aí você corre e se arrepende para ver se Deus te protege mas é medo da consequência isso não é arrependimento o arrependimento na palavra grega metanoia ele implica ele só acontece quando ocorre mudança de mente e de disposição é quando no seu interior você tinha por certo por seguro por garantido ou você tinha por melhor para a sua vida o caminho do ego você tinha o caminho das lutas das disputas da estratificação do egoísmo da avareza e você ouviu o evangelho e quando você ouviu você falou assim puxa eu estou no caminho errado eu estou agora me atentando para o fato de que esse caminho está errado e eu não posso simplesmente continuar nesse caminho aí é gerado na sua mente no seu coração uma disposição de mudança real você já não consegue mais ver o caminho das lutas das brigas das disputas de se morder uns aos outros do egoísmo da avareza da impureza como sendo o melhor caminho para você você já não deseja mais por esse caminho embora a sua inclinação carnal seja mas na sua consciência você fala não esse caminho não aí você sofre mudança de pensamento você já não mais se defende já não mais explica não eu não perdoo porque o fulano aí vai explicar você não tem que explicar o outro o outro é pecador coitado igual a você eu perdoo incondicionalmente o problema é do outro lá se ele vai receber o perdão se ele vai perdoar se ele vai mudar se ele não vai me ferir de novo isso não me importa o perdão ele é unilateral e aí vem depois do arrependimento vem a conversão todo arrependimento real gera conversão porque se eu entendo que esse caminho não é o caminho melhor para mim porque o evangelho me mostrou e mudou a minha disposição nada mais natural do que você voltar-se para o caminho correto o caminho do evangelho aí há uma conversão converter-se as palavras vão perdendo o significado quantos já ouviram falar que o fulano se converteu mas se converter ele quer dizer ele passou para a lei dos crentes converter é no coração é conversão quando o coração se volta ou volta as costas para o caminho antigo e se propõe a caminhar no novo caminho quando então existe entendimento do evangelho existe arrependimento existe conversão começa-se o caminho de volta à casa do pai é o filho pródigo voltando cada passo cada passo uma decisão cada passo em direção à casa do pai é um exercício pai estou voltando para a casa do pai eu quero chegar o mais rápido à casa do pai eu quero me reconciliar com o pai eu quero ser abraçado pelo pai beijado pelo pai ser recebido nessa comunhão e na medida então que todos os homens vão voltando e esse retorno começa pela igreja a igreja ela é o filho primogênito de Deus a igreja teoricamente falando pela revelação das escrituras é aquela que vai primeiramente gozar dessa obra de redenção e que vai servir inclusive de instrumento de Deus ela enquanto o corpo de Cristo para que o mundo creia que Cristo foi enviado pelo pai por meio do testemunho da vida e da obra da igreja já dá para perceber que está um pouquinho longe não é? mas isso vai acontecer então nós somos convidados a este retorno este retorno ao evangelho este retorno à verdade este retorno a este caminho e sobretudo no sentido de que estamos caminhando em direção a este retorno à casa do pai eu quero ser honesto com os irmãos eu quero retornar à casa do pai eu já estou dando alguns passos em direção eu tenho que continuar caminhando você também deseja retornar à casa do pai? a essa reconciliação? para que naquele grande dia como dizem Efésios capítulo 1 versículo 9 e 10 todas as coisas dos céus e da terra convirjam para o filho nós estamos caminhando para esse momento profético esse momento escatológico logo chegará o dia em que todas as coisas dos céus e da terra todos os seres dos céus e da terra vão de convergir para Cristo essa convergência implica a reconciliação porque se todos foram criados nele tendo Cristo como esse eixo central o pecado fez com que os homens se centrifugassem de Cristo fossem lançados para longe de Cristo no coração e na consciência mas agora o pai está trazendo todos de volta para que Cristo seja tudo em todos quando isso acontecer se cumprirá o que está lá em Filipenses capítulo 2 versículo 11 todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra que grande dia queridos todo o joelho pastor mas todo o joelho todo nenhum joelho deixará de se prostrar diante de Cristo todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra se prostrará diante dele e toda língua toda Lúcifer se estiver lá vai confessar os demônios anjos caídos anjos não caídos quando os estiverem lá essa é a palavra chave para você não me cercar lá fora e me perguntar sobre esse assunto agora se não estiverem lá aí não tem como estar aí não tem jeito mas quantos estiverem lá independentemente até o pastor Renato inclusive todos vão de se prostrar será o grande dia em que o universo reconciliado redimido vai se curvar esse se curvar é uma rendição é dizendo Jesus Cristo é o Senhor é um coração que agora está disposto a obediência um coração que se voltou para Deus e que agora o ama e reconhece a Deus como sendo a fonte origem de todas as coisas a vida a sustentação o único que é digno de ser honrado adorado glorificado é o universo totalmente neste momento se cumprirá a palavra de Cristo a fim de que todos sejam um e o que desagrega esse um é o pecado o pecado é o nosso ego essa serpente viva que foi decidida por Adão lá na frente lá atrás quando ele caiu ser um com o Pai portanto é entender a vida a verdade e tomar este caminho não tem outro recurso não existe outro evangelho é pela graça é pela fé que dele nos apropriamos em direção a sermos um só não é razão que o apocalipse ele se encerra a história se encerra tendo a nova Jerusalém que descida do céu está ali meio que suspensa nos ares essa é a descrição simbólica porque essa nova Jerusalém ela representa os santos do antigo e do novo testamento que foram chamados eleitos predestinados que atenderam ao apelo divino e foram salvos por meio do evangelho foram salvos por meio de Cristo eles trilharam o caminho estreito esse caminho que é Cristo viveram é se negar a si mesmo e esta cruz mas porque eles são eleitos predestinados recortados e colhidos de toda a terra eles são a noiva do cordeiro a noiva de Cristo que descida do céu agora um novo céu e uma nova terra vai governar e vai servir de sacerdócio para poder servir as nações sobre a terra é aquele quadro lá do antigo testamento quando Deus disse olha eu quero morar habitar no meio do povo de Israel faça portanto um tabernáculo coloque bem no centro e coloque três tribos ao norte três tribos ao sul três a leste três ao oeste eu quero ficar no meio do povo de Israel se essa cabana esse tabernáculo representa então o que está lá em apocalipse vi descer do céu a nova Jerusalém e ouvi uma voz que dizia eis o tabernáculo de Deus que é a habitação de Deus que é a igreja de Cristo Jesus antigo e novo testamento essa igreja de primogênitos eleitos predestinados que foram redimidos foram transformados conformados e glorificados agora e as nações sobre a terra reconciliadas com Deus Deus habitando no meio dos homens é a maior figura da reconciliação todos sendo um mas não é um acordo nem um contrato é um no coração na mente na consciência o amor por fim vencerá o amor 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 o amor